E a G, anunciando o alto clamor com o livro A Grande Controvérsia e o Felicidade Plena. Desde 2017, temos sido impulsionados pelo Espírito do Senhor para trabalharmos incansavelmente na produção e distribuição desses dois temas. O livro A Grande Controvérsia tem uma história que todos nós deveríamos conhecer. Na verdade, a irmã White diz que neste livro encontramos o cunho da última mensagem de advertência a ser dada neste mundo. É por isso que nós estamos lançando um projeto com o título Anunciando o Alto Clamor. Na verdade, nós sabemos que o alto clamor pode começar amanhã. Basta ter um povo habilitado para receber a copiosa chuva do Espírito Santo, os caudais das águas celestiais que vão ser derramadas sobre aquele que estiver purificado. É por isso que nós gostaríamos de convocar você neste momento. Una-se a nós nesta grande empreitada. Na verdade, o nosso objetivo, contrariamente daquilo que muitos dizem, não é ganhar dinheiro. Eu sei que alguns sabem e estão assistindo neste momento que já vendemos livro Grande Conflito a R$ 5,00 para quem não tem recursos e outros até mesmo gratuitamente, como no caso agora do projeto dos luteranos, que mandamos produzir 60 mil unidades. Afinal, se fôssemos ganhar dinheiro vendendo livros nos preços que vendemos, seríamos péssimos estrategistas. O nosso objetivo é trabalhar arduamente para que o alto clamor seja dado e então venhamos a sair desse mundo de pecados. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. O livro A Grande Controvérsia tem sido um livro bastante conflitante justamente porque a mensagem que ele traz é uma mensagem contundente. A irmã White relata, especialmente em algumas biografias que foram feitas dela, o livro, por exemplo, Uma Mulher de Visão, que foi feita, uma biografia feita por Arthur White, fala que realmente Satanás procurou, de todas as maneiras, tirar a vida dela para que ela não concluísse a confecção desse livro. Eu li, por exemplo, a coleção toda de materiais de 88 e tem partes ali que ela fala que mesmo na época os líderes da igreja tentaram fazer de tudo para que o livro não circulasse. Então, de fato, existe uma carga muito poderosa, negativa, contra esse livro. E aceitamos a proposta em 2017, em outubro de 2017, de trabalhar pesadamente publicando o livro A Grande Controvérsia. Nesses quatro anos, três anos, pode-se dizer, que temos trabalhado com esse livro, na verdade, se for colocar em, sem ser os pedaços de meses, seriam só dois anos, né? Porque a nossa primeira tiragem veio a público em novembro de 2017 e agora estamos ainda no começo de 2021. Então, 18, 19 e 20. Foram três anos inteiros, na verdade, que trabalhamos pesado com o livro A Grande Controvérsia. Nesse período, já vendemos ele por diferentes valores e quanto mais a pandemia avança e as coisas sobem de preço, nós temos baixado o valor do livro. Agora ele está saindo a um custo de R$ 8,90. Contudo, se você não tiver recursos, como acontece com muitas pessoas, a gente consegue declinar esse valor ainda mais. É claro que nós não estamos trabalhando com margem de lucro. Quando nós vendemos esse livro a esses preços módicos, alguém está pagando por isso. E aí que entra você que deseja apoiar o nosso trabalho. Muitas pessoas querem que esse livro esteja circulando, que ele alcance ampla circulação. A pessoa, então, doa valores e nós incumbimos de colocar o livro na mão das pessoas. Então, se uma pessoa, por exemplo, doou mil reais e uma pessoa quer fazer uma compra de um número X de livros, então a gente pega esses mil reais, computa na conta dessa pessoa e reduz o preço do livro. Isso já aconteceu muitas vezes. Chegamos a vender o grano de controvérsia a R$ 5. O objetivo desse vídeo, na verdade, é falar um pouco sobre o que aconteceu nesses anos em que temos publicado esse livro. Fizemos muitas unidades de fato e o nosso desejo é que nesse ano de 2021 superemos todos os anos que se passaram. Esse livro, nós cremos que, na verdade, ele vai ser o propulsor final na mensagem do alto clamor. Então, quero prestar para vocês um relatório objetivo, eu vou ver aqui o meu computador, das nossas publicações, ok? Do grande controvérsia, que é um grande conflito, né? E do Felicidade Plena, que é o livro Caminha a Cristo. Ok. No dia 11 de 11 de 2017, fizemos a primeira publicação do livro Grande Controvérsia, 25.350 unidades. No dia 15 de 1 de 2018, publicação de rotina. Esse primeiro aqui, só para esclarecer melhor, no dia 11 de 11 de 2017, foi o Impacto Leopardo. Na época, fizemos juntamente com o MV. Na verdade, foi o MV que lançou a ideia, com o Daniel Silveira. Forhaner, que veio ao Brasil, etc. E a Floractive fez essa tiragem, de 25.350 unidades, para o Impacto Leopardo. No dia 15 de 1 de 2018, fizemos uma publicação de rotina, de mil unidades. Publicação de rotina é para estoque. No dia 25 de 8 de 2018, fizemos 12.300, para o Impacto Leão. Então, duas publicações de 2018. Agora, no dia 20 de 10 de 2019, o Impacto Lince. Nós publicamos 15.000 unidades do Grande Controvérsia. Então, em 2017, só uma tiragem. Em 2018, duas tiragens. Em 2019, só uma tiragem. Agora, em 2020, no dia 20 do 3, fizemos uma publicação de rotina de 10.000 unidades. Ainda em 2020, no dia 20 do 6, publicação de rotina também, 12.350 unidades. No dia 8 do 10 de 2020, também, Impacto Terceiro Anjo, fizemos uma tiragem de 37.538 unidades. E ainda no ano de 2020, no dia 10 do 12, a segunda parte do Impacto Terceiro Anjo, fizemos uma tiragem de 50.000 unidades do Grande Controvérsia. Então, no ano de 2020, tivemos quatro tiragens. No ano de 2021, no dia 2 do 2 de 2021, o Impacto Luteranos. Esse projeto, talvez poucos conheçam, mas vocês vão passar a conhecer melhor. Gravamos um vídeo agora há pouco e nós vamos estar gravando mais vídeos sobre esse assunto. 2 do 2 de 2021, Impacto Luteranos, 19.512 unidades. Ainda em 2021, 20 do 3, Impacto Luteranos, uma segunda tiragem, mais 20.000 unidades. E agora, 20 do 4 de 2021, Impacto Luteranos, uma terceira tiragem de 20.000 unidades. Eu coloquei aqui essas 20.000 unidades de abril, é porque já foram encomendadas. Até final de abril vai estar chegando. Então, desde 2017 até agora abril de 2021, nós publicamos um total de 223.050 unidades do Grande Conflito. 223.050 unidades do Grande Conflito. Vamos partir agora para o Felicidade Plena. A nossa primeira tiragem do Felicidade Plena foi em 2017 também, uma publicação de rotina, 2.000 unidades. A segunda foi em 2018, para o Impacto Jaguar. Foi feita uma tiragem de 73.000 unidades. A terceira publicação foi em 2019, uma publicação de rotina. Fizemos 5.000 unidades. A próxima publicação foi ainda em 2019, 27 do 8. Publicação de rotina também, 21.000 unidades. E a outra foi no dia 10 do 11 de 2020, para o Impacto Natal que fizemos. 23.000 unidades. 10 do 12 de 2019, publicação de rotina, 25.000 unidades. 20 do 1 de 2021, edição especial, estrela diurna, 10.000 unidades. E 20 do 1 de 2021, publicação de rotina, 15.000 unidades. Então, desde 2017 até 2021, publicamos um total de 174.000 livros, Felicidade Plena. Se eu somo Felicidade Plena, com o grande controvérsia, que agora eu acabei de mostrar o relatório, vamos ter um total de 397.050 unidades desses livros, que são importantíssimos para o tempo do fim. Alguém pode estar a perguntar-se, por que vocês estão publicando tantos livros? A grande controvérsia? Como vocês estão fazendo? Olha, na verdade, isso tem nos movido, nos motivado. E é por causa de textos como este aqui, o comportor evangelista, página 127. Diz o seguinte, O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e também do futuro. Em sua exposição das cenas finais da história desta terra, dá a ele um poderosíssimo testemunho em favor da verdade. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito, pois em O Grande Conflito, a última mensagem de advertência ao mundo é dada mais distintamente que em qualquer outro dos meus livros. Então, o texto é maravilhoso. Diz que a última mensagem de advertência a ser dada ao mundo está contida no livro O Grande Conflito, A Grande Controvérsia. Página 127, ainda na página 127, ela diz, Fala, vós, que estáis empenhados na obra da comportagem. Uma mensagem especial para nossos amigos comportores. Lestes o livro, o quinto volume, O Grande Conflito? Sabeis o que ele contém? Tendes qualquer apreciação do assunto? Não vedes que o povo necessita a luz ali apresentada? Se já não o tendes feito, admoesto-vos, falando aos comportores, a que leiais cuidadosamente estas solenes advertências e apelos. Estou certa de que o Senhor apreciaria ver esta obra levada a todos os caminhos e valados. Onde haja almas a ser advertidas, do perigo prestes a vir. Fui movida pelo Espírito do Senhor a escrever este livro, e enquanto trabalhando nele, senti grande fardo sobre minha alma. Eu sabia que o tempo era pouco, que as cenas que em breve nos envolverão viriam a final muito rapidamente e subitamente, tal como são apresentadas nas palavras da Escritura. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. O comportor, página 127. Agora ainda o comportor, mas agora a página 128, diz, foi me mostrado que deveria devotar-me a escrever os importantes assuntos do grande conflito. Que a advertência deveria ir aonde não pode ir o mensageiro em pessoa e que ela deveria chamar a atenção de muitas pessoas para os importantes eventos a ocorrerem nas cenas finais da história deste mundo. Aprecio o livro O Grande Conflito mais do que o ouro, mais do que a prata, e desejo grandemente que vá perante o povo. Enquanto preparava o manuscrito de O Grande Conflito, muitas vezes estive consciente da presença dos anjos de Deus. E muitas vezes as cenas a respeito das quais eu estava escrevendo foram-me de novo apresentadas em visão da noite, de maneira que ficavam frescas e vívidas em minha mente. O comportor evangelista, página 128. Agora o último texto, na página 128 e 129. Os resultados da circulação deste livro, se referindo ao Grande Conflito, não devem ser julgados pelo que agora parece. Por intermédio de sua leitura, algumas almas serão despertadas e encontrarão força para unir-se de vez com aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Glória a Deus! Número muito maior, porém, que o ler não tomará sua posição. Então é esperança. Até que veja que estão tendo lugar os próprios eventos nele contido. Então não pense que é um trabalho perdido entregar um grande conflito às pessoas. porque talvez o efeito ou o fruto só vai ser colhido no alto clamor. Eu poderia contar vários testemunhos, mas um intrigante foi agora, recentemente, uma pessoa que encontrou um grande conflito no lixo, no Rio de Janeiro. Uma irmã que agora se tornou uma irmã querida para nós, encontrou dentro do lixo. Um discípulo também do Henri Cristo, que todos conhecem, também entrou em contato conosco. Ele quis receber um livro desse, está lendo o livro e mandou um áudio para a gente, falando, olha, esta mulher só pode ser inspirada. Então os nossos queridos irmãos evangélicos estão ansiosos, ávidos, por receber um livro Grande Conflito. Não valeria a pena vocês se engajarem conosco nessa missão de publicar esse livro? Continuando a leitura. O cumprimento de algumas das predições inspirará a fé que as outras também se cumprirão. E quando a terra for iluminada com a glória do Senhor, alto clamor, na obra de encerramento, muitas almas tomarão sua posição em relação aos mandamentos de Deus como resultado deste instrumento. O comportor evangelista, página 127, 128. Queridos irmãos, eu acredito que a oportunidade, mais cedo ou mais tarde, ela vai passar. Muitas pessoas falam para mim, Silberino, a minha vida tem sido reavivada com o privilégio que eu tenho tido de comprar esse livro a preços tão módicos e doar para as pessoas nas ruas. mas eu queria arguir aqui com vocês. não vamos deixar a oportunidade passar. O tempo se abrevia e nós precisamos trabalhar enquanto é dia. A noite vem. Quando vem a noite, nada poderemos fazer. Então, nos apoie nesse projeto. Se você tem desejo de distribuir o grande conflito, entre em contato conosco. Aqui está o número de telefone de nossas vendas. Faça ali o procedimento. Nós estamos tentando modernizar um pouco para poder ser mais dinâmico o atendimento. Estávamos matando, Walter. E faça o seu pedido. O livro ainda continua a 8,90. Mas eu falo para vocês, quando essa remessa acabar, certamente não vai estar mais nesse valor. Por quê? Porque tudo está subindo. Os preços estão ficando muito onerados e nós não vamos ter condições de manter muito mais tempo. Esse valor de 8,90. Se você tem recurso, ah, eu vou colocar o meu recurso. Manda o recurso que a gente publica e bota na mão de quem quer distribuir. Se você tem dízimo, oferta, sei lá, o que Deus tocar no seu coração, manda para esse projeto. Afinal, nós vamos colocar um livro, o grande conflito, na íntegra, na mão das pessoas. Não esses livrinhos condensados, palavras de homens que tantas vezes se contradizem. Nós temos a palavra do Senhor inspirada. Então, entre em contato conosco, faça o seu pedido, ajude-nos a circular esse vídeo para que o máximo de pessoas possa entrar em contato com essas informações e ser abençoada e abençoar a outras pessoas também com a publicação do livro A Grande Controvérsia. O livro Felicidade Plena, de igual maneira, é um livro extraordinário. Esse ainda continua 3,50. É um caminho a Cristo completo. Então, se você acha muito 8,90 num grande conflito, a irmã White fala que o livro Felicidade Plena também é importante. Deveria estar em todos os lares. Entre em contato conosco e peça, então, o seu Felicidade Plena. Nós agradecemos por todo o apoio, por todos aqueles que, por muitos anos, têm sido fiéis ao nosso trabalho e têm nos apoiado muito. e pedimos que não espere o tempo passar. Vamos aproveitar o momento que se chama hoje. E se o Espírito Santo tem falado ao seu coração, ajude-nos apoiando esse trabalho. Na verdade, eu queria até aproveitar a oportunidade. Vamos orar juntos por esse projeto Alto Clamor que nós vamos tocar esse ano, que é tentar colocar esse livro na mão do máximo de pessoas possível. Se você puder curvar a sua fronte comigo. Nosso bondoso Deus e amado Pai que habita nos altos céus, queremos, neste momento, render-lhe glória, louvores e honras, porque o Senhor é digno. E queremos te agradecer, querido Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos uma bênção especial sobre o nosso projeto, o projeto Alto Clamor, e que venhamos, querido Pai, a ser inflamados pelo fogo do Espírito Santo para que o máximo possível de pessoas entrem em contato com este livro. Não só aqui, porque nós temos planos agora de publicar também em francês e também publicar em outros países de fala portuguesa e de fala hispana. Que o Espírito Santo possa nos conduzir e nos dar força para avançar nesta obra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço muito pelo carinho, pela oportunidade, e não deixem de nos ajudar a fazer este vídeo circular. Até o nosso próximo encontro e que Deus os abençoe. e que Deus nos abençoe. E que Deus te abençoe. Obrigado.